Música Então pessoal, estou trazendo aqui para vocês mais uma receita que eu estou utilizando na minha dieta e que está me ajudando a perder peso. Esse aqui que eu vou fazer agora é um pudim de chia. O que acontece? Aqui eu vou usar um iogurte desnatado zero açúcar. Mas você pode usar leite de coco, um leite vegetal de sua preferência, né? Você pode usar também um iogurte natural, pode usar um iogurte sem sabor. Eu estou usando esse aqui porque é o que está aberto. Eu tenho ele dentro de morango e tem um que não tem sabor, né? Mas como esse aqui já está aberto... Deixa eu ver se dá para ver. Dá para ver direito? Então, esse aqui é o que eu vou usar no momento que é o que está aberto. Eu abri ele ontem, né? Eu vou precisar de chia, vou precisar de chia e vou precisar também de um adoçante. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, nesse copinho uma quantidade de chia. Eu vou provavelmente colocar uma colher só que eu vou fazer uma pequena quantidade. Vou acrescentar, deixa eu sacudir aqui, ó... Vou acrescentar um iogurte. Eu ia colocar adoçante, mas nem vou colocar porque eu escolhi o iogurte que já vinha adoçado. Aí o que eu vou fazer? Vou deixar isso aqui tampado na geladeira até amanhã. A chia vai dobrar de volume e vai ficar grossinho, igual um pudim de verdade, né? O bom é que isso aqui é cheio de vitaminas, tá? A chia, ela contém uma quantidade bem grande de vitaminas, minerais, faz muito bem para a saúde, é de baixa caloria. Ela aumenta o volume e ela faz com que sacie a sua fome com mais facilidade, tá? E o iogurte, né, o iogurte tem as propriedades, né, dos lactobacilos, que faz meio intestino. A chia tem bastante fibra. Você pode usar ele como café da manhã, esse pudim, você pode usar como café da manhã. Você pode usar como sobremesa. E o que que acontece? Qual é a outra forma que você pode fazer ele também? Você pode colocar um iogurte sem sabor e colocar frutas. Você pode colocar um pêssego, pode colocar morango, kiwi, que são frutas de baixo índice glicêmico. Ajuda a te saciar e faz muito bem para a saúde. Bom, essa foi a receita. Mais uma receita que está me ajudando bastante a perder peso, tá? E fiquem aí ligadinhos, porque eu vou estar sempre postando receitas novas. Essa daqui é mais uma das receitas. Semana que vem tem mais. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal para estar recebendo as notificações dos vídeos. Que aí você vai estar recebendo todas as vezes que eu postar uma receita nova, você vai estar recebendo notificações desse vídeo, tá? Então até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!